Novembro para falar de segurança aquática, do câncer de próstata e também da prevenção ao diabetes. E Nova Friburgo está entre as cidades que está levando o tema ao conhecimento da população. Comemorado nesta terça, o Dia Mundial da Diabetes foi criado em 1991 pela Federação Internacional da Diabetes, junto com a Organização Mundial da Saúde. Nova Friburgo não ficou de fora do Novembro Azul pela doença e levou informação e, principalmente, prevenção à comunidade. 90% das campanhas que nós fazemos, nós descobrimos novos casos. Então, olha a importância de se fazer esse teste. É uma doença silenciosa, você hoje não sabe que tem e amanhã você pode ter. É o caso do Pablo, da Juliana e do Daniel, que depois do susto do diagnóstico, viram a oportunidade de desabafar, entender a doença, trocar experiências e ainda motivar as pessoas por meio das redes sociais e dos blogs. Escrevi um pouco e aí realmente foi o primeiro divisor de águas na minha vida com relação ao diagnóstico e tratamento com diabetes. Hoje eu tenho muitos amigos que se identificam com a minha história e vem ali uma oportunidade de entender o seguinte, olha, a diabetes, ou eu falo a Bete, do meu blog, não é um limitador e pode sim motivar você, motivar a sua vida, seus planos, seus sonhos e por aí vai. Mostrar que eu gosto de viajar, eu toco em bloco de carnaval, isso tudo podia continuar acontecendo. Era só eu fazer a minha parte, seguir o tratamento direitinho e o blog veio para dividir a experiência desse outro lado, dessa visão nova que eu passei a ter em relação ao diabetes. Estou colocando todas as minhas fichas no blog, no trabalho em prol da causa, diabetes e tudo que engloba o diabetes eu estou tentando me envolver ao máximo. Eu acredito que eu sou uma pessoa, eu costumo dizer para as pessoas que seguem o blog, que eu sou uma pessoa muito melhor até depois do diagnóstico. O número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61% nos últimos 10 anos. Atualmente, 8,9% da população do Brasil é diabética. Para reverter a situação, é preciso desmistificar a doença, que exige alguns cuidados para o resto da vida. Para todos, a dica é sempre a mesma, a prevenção. Nossa ação maior é na informação, na orientação, na maneira de levar a própria doença como meio de vida para melhorar, ter uma vida saudável. E nessa vida saudável que nós sempre buscamos fazer com que a pessoa compreenda, entenda que aquela disfunção não é o fim. E aí E aí O que é isso?